Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tukester Games, voltando aí pra mais um vídeo pra vocês aí, dessa vez voltando aí com mais um jogo do Batman, com todo esse fervor aí do lançamento aí do novo filme aí, Batman vs Superman, eu já tava pretendendo, acabou que eu tomei coragem aqui, peguei aqui, peguei o jogo e botei pra rodar aqui no nosso pinguim. Bom galera, trazendo esse jogo agora, tá, eu vou tá fechando a trilogia aí dos jogos do Batman, e pra quem não viu, quem não acompanhou ainda, ou quem tá vendo o vídeo pela primeira vez, eu já fiz o vídeo do Batman Akramzilla, tá, vou tá deixando o link aí em cima pra vocês, vocês podem ver aí, e aqui embaixo eu vou tá deixando também o link aqui do Batman Akramzilla, que eu já fiz também, ok? Então agora fechando a trilogia, trazendo aí pra vocês agora o Origins, tá, o jogo tá rodando bacana, bacana aqui também, muito legal. Bom galera, é o seguinte, o jogo não muda muita coisa dos outros, tá, o foco desse jogo aqui vai ser o vilão dessa vez aqui, é o Máscara Negra, tá, ele bota a cabeça do Batman Premium aí, tem alguns novos vilões aí, tem acho que oito ou seis vilões agora que vem no jogo aí, tentando caçar ele, ele é bem legal, bem diferente dos outros, e o jogo foi lançado em 2013, tá, é um jogo super legal, pra quem não zerou aí, eu já finalizei várias vezes, assim, várias não, desculpa, três vezes assim em todos os três jogos, tá, é muito bom, infelizmente eu tinha a expectativa de estar jogando aí o novo jogo aí, no Linux, é, fiquei frustrado, como muitas pessoas também ficaram, tá, mas não vem ao caso, né, esse é o tópico, tá, então vamos lá pro que interessa aí pra vocês, que é o tutorial, galera. Então a gente vai começar aqui, tá, vamos instalar um programa não listado, aqui o Marshall, vou carregar aqui, avança, mas como sempre vamos criar uma unidade nova, tá, aqui eu vou dar um Batman Origins, teste, eu já tenho um com nome de Origins, vamos lá, bom, galera, então, como sempre, eu tô usando aquela versãozinha que eu costumo usar sempre, tá, 1.754 Staging, como sempre, 32 bits, vamos esperar iniciar o Wine aqui, bom, galera, já iniciou então aqui o Wine, tá, então aqui a gente vai manter por enquanto o Windows XP, tá, aqui em gráficos, a gente vai marcar capturar o mouse, e eu vou emular a área de trabalho por enquanto, 1.80, depois, quando eu iniciar o jogo, eu vou botar em full screen pra ficar melhor, porque aqui eu vou gerenciando melhor na instalação. Bom, pessoal, então, aqui o seguinte, se vocês tiverem, já vou falar de uma vez aqui, eu vou ativar esse SMT aqui, que ele vai dar uma melhora nos gráficos, e pode ativar aqui também o áudio, que eu não tive problema com áudio, não, caso vocês tiverem problema de desempenho, tá, mas no caso eu vou deixar ativado aqui de uma vez, que eu já poupo o trabalho. Então, aqui vão ser só essas opções, aplica ok, tá, agora a gente vai aqui pros nossos overrides. Bom, eu não filtrei muito não, acabou que eu selecionei alguns aqui, e instalei na sequência, acabou que ficou uma quantidade até grande, tá, mas não vai atrapalhar em nada, vocês podem instalar tranquilo. Então, vamos começar aqui pelo Core Fonts, tá, mais aqui embaixo a gente vai instalar o .NET 3.0 SP1, tá, aqui vamos marcar o 4.0 também, aqui pra baixo o DirectX Full Setup, tá, mais pra baixo aqui o GDI Plus, o Internet Explorer 8, por causa daquela mensagem do erro da Steam, tá, qual mais aqui, mais pra baixo aqui tem o MFC 42, um pouquinho mais pra baixo aqui, eu passei, acho que eu passei ainda no Physics, ok, aqui a gente não pode esquecer da Steam, e mais pra baixo aqui vamos marcar o VCRUN 6, o VCRUN 6, o VCRUN 2008, 10, 13, tá, o VCRUN 6, o Vídeo Driver aqui, o Checked, e só isso tudo aí, bastante coisas aí, beleza? Então galera, aquele mesmo processo de sempre, tá, aqui demora um pouquinho, eu vou acelerar o vídeo aqui, e volto lá na frente quando a instalação estiver terminada, beleza? Então feijão aí então. Bom galera, finalizou aqui a nossa instalação então, tá, nesse ponto aqui a gente vai cancelar, como sempre, vamos lá pro Play One Minux agora, vamos lá procurar o nosso Batman Test lá em cima, aqui ó, ele já tem o nome de Té, de Origins, tá, então o primeiro passo a gente vai fazer o atalho pra Steam aqui, tá, vamos aguardar, que já abriu, nós vamos procurar aqui embaixo aqui o Steam.exe, tá, dá o nome dele aqui de teste mesmo, a gente avança e vamos aguardar, prontinho, aqui a gente cancela, o cliquinho eu não quero, tá, que eu clico é de vocês, bom galera, então a gente já vai vir aqui em configurar o Wine, tá, bom, o primeiro passo a gente vai mudar aqui pra Windows 7, tá, quando aplicar, é, se caso vocês estiverem fazendo a casa de vocês, tá, vocês podem, se já não estiverem instalando fullscreen, pode desmarcar aqui, tá, pra rodar fullscreen, tá, eu vou deixar, porque eu ainda não terminei a instalação, ele tem alguns passos, e marcar o CSMT, se caso precisa, tá, aplica ok, que a gente já finalizou, a gente vai vir aqui em exibir, é, primeiro passo a gente vai desativar aqui o suporte GLSL, tá, pra ajudar no desempenho, aguarda um pouquinho pra ver se ele vai atualizar, acho que não, tá, beleza, a gente muda pra OpenGL, já aguarda mais um pouquinho, e aqui a gente vai mudar a memória da placa, tá, eu andei mudando a minha placa, tá, minha placa agora tem, tem 2 GB de memória, tá, então eu ponho 2048, prontinho hein galera, aqui já tá certinho, já tá, então aqui a gente agora vai ir lá na interface agora do Play on Linux, vamos procurar aqui o Batman Test, tá, vamos iniciar ele aqui, deixa eu minimizar tudo aqui, agora vai iniciar aqui o restinho, tá, galera, só lembrando a observação aqui, tá, pra quem não quiser, quem não, se por acaso vocês não conseguirem aqui, ah, digitar alguma coisa aqui, ou iniciar alguma coisa, se der algum erro, tem uma malandragemzinha que vocês pegam aqui a barriga em cima, o que arrasta, dá uma arrastadinha assim, ele já vai habilitar o lugar aqui, tá, esse é só um bugzinho, bobo, então eu vou logar na minha conta, volto na sequência quando já tiver terminado aí, beleza, já já então, bom galera, iniciou aqui então, aqui o nosso, nosso S-team, tá, vamos aqui direto ao que interessa, a gente vai aqui já restaurar o game aqui, backup que eu tenho dele, vamos procurar, com o mesmo procedimento de sempre, tá, unidade Z, aqui no Ubuntu, fica em mídia, onde que tá você, aqui ó, mídia, o nome do usuário, o HD onde vai estar os seus backups, tá, aqui ó, Batman Origins, seleciona, avança, bom, vão ser 18 gigas, vai demorar um pouquinho, tá, então eu vou clicar em aceito aqui, tô acelerando o vídeo aqui, volto na sequência quando tiver terminado, beleza, até já então de novo aí, bom galera, finalizou aqui então a nossa instalação, tá, aqui a gente vai concluir a instalação, aqui a gente vem aqui instalados, eu vou jogar pra conferir ali, ok, os detalhes do jogo, bom, o jogo instalado, configurado, tá, então é só isso aí, é, vou fazer aquela babia, breve pausa aqui pra minha edição, e volto depois a sequência aí com a gravação do gameplay pra vocês verem como é que tá rodando aí, beleza no Linux, ok, então um abraço aí, até já então, tchau, tchau. Bom galera, voltando então agora pro nosso gameplay aí, tá, trazendo pra vocês aí o tão esperado jogo, é um dos jogos aí que, não posso dizer que é o melhor assim, porque particularmente, eu me identifico bem com o primeiro, né, pelo fato do Coringa aparecer ali, ser aquela coisa mais bacana e tal, mas, é, me agrada muito assim, o primeiro jogo melhor que os outros. Essa travadinha da, nesse início aí, das propagandas aí é normal, tá, já mais lá dentro no jogo, ele já fica normalizado ali direitinho, a partir daqui agora dá pra vocês notarem aí, que o jogo fica bacana, não trava nada, nem som, nem vídeo, foda super legal. Olha, dá pra ter uma ideia, tá vendo? A trilha sonora desse jogo também é fantástica, muito, mas muito boa. Vamos lá, começar. Bom galera, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma campanha aqui de 9%, mas eu vou mostrar o jogo do início aqui, pra quem não conhece, tá, só pra ter uma ideia. eu queria tá fazendo aqui um, um gameplay aqui dele online, tá, pra mostrar pra vocês a funcionalidade dele online, funciona, tá, direitinho, porém eu não abri, o modo da história suficiente, acho que eu precisaria de pelo menos 10 ou 12%, pra mim tá abrindo o modo que eu queria ali, dar online pra vocês. Mas enfim, anyway, eu vou vir aqui no, novo jogo, tá, eu vou deixar normal, legenda, vou desativar, tá, porque o jogo tá em português, mas não tem necessidade de, de legendas. Vou ficar caladinha, porque o início é bem bacana. A polícia e serviços de emergência pedem que os moradores de Gotham fiquem fora das ruas esta noite, por causa do alerta da tempestade de Heer, e o homem é maíros. Porém, a dublagem ficou com uma vozinha fininha, acho que tem que ser uma coisa mais, mais agressiva. 걸 se depois pegar ao outro Natal sozinho. O seu tempo acabou, sabendo que esta noite, nós daremos o fim, a um dos piores assassinos de Gotham, Julian Gregory Day. Comissário Love, tem algum comentário sobre os rumores, de que não foi a polícia que capturou o senhor Day? Não existe nenhum Batman. Capitão Gordon, Capitão Gordon, sem mais perguntas, sem mais perguntas. Todas as unidades, código 10 na prisão Blackgate. Sem comunicação, possível 2-11. Delta C-4 a caminho. Central, 5-9. Confirme código 10. É uma fuga? Suspeito identificado como máscara negra. Repito, o suspeito do código 10 é o máscara negra. Código 6, o comissário Lowe foi capturado. Repito, o comissário Lowe está 701. Olha lá a criança. Percebeu que é véspera de Natal, professor? A próxima vez que isso termina. Parece que o máscara negra entrou na prisão aqui. Preciso encontrar o comissário Lowe antes que seja tarde. Vamos lá então, que já começa, tá? Bom, aqui já comecei alguns movimentos, né? Então não vou ficar com muito... ...preveleite não, mas manter o espaço ele vai correr, tá? Você aperta o CTRL correndo, ele vai escorregar por baixo. Ou simplesmente, você pode apertar o CTRL, ele vai baixar e anda. Não, por favor, de novo lá! Toma ele na beice. Mas até chegar lá, esse olho não vai ser a única coisa faltando em você. O que é isso? Atrás de você. Ah, pô, é. Acha que eu caio nessa? Que dizer, tenta uma nova, seu. Vamos lá, aqui é o de contra-ataco. Toma ele. Não, fique longe! Não me machuque! Eu ouvi os batos, mas... Você... Não pode ser de verdade. Quem destruiu este lugar? Eu não sei o que é, mas é enorme! Onde está o Máscara Negra? Eu... Eu não sei. Ele veio atrás do Comissário Logue. Talvez um dos homens dele saiba pra onde ele foi. Bom, galera, é interessante aqui, ó. Como vocês podem ver, essa armadura não tem peitinho, que nem a do George Clooney. Pra quem não viu, só dá uma buscada no Google pra ver, tem peitinho a armadura dele. Ridículo. É... Bom, pessoal, esse jogo ficou tão excelente quanto os outros. Assim, é... Ter uma melhora significativa aqui na... Na inteligência dos bonecos, tá? Ficou um pouquinho mais difícil no combate corporal, principalmente se o jogo estiver mais difícil. E eles melhoraram bastante. A gente tem a... Essa dinâmica dos golpes aqui, dos combos, tá? Melhorou pra caramba. E... Então... Vocês podem estar vendo aí, ó. Toma na delícia. 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 Bom, porque eu vou acelerar aqui o meu processo aqui, tá? Só pra vocês verem pra lá na frente, como não é que o jogo... O malado robô, isso não é daqui. O malado robô, isso não é daqui. Quem será que está no controle? O malado robô, isso não é daqui. Quem será que está no controle? Hoje você vai se dar mal! Foi pro saco. Não tenho tempo a perder, melhor usar o arpel para passar por cima do prefeito. Vamos lá, vamos lá. O que vai rolar sem ninguém agora? Olha o Killer Croc aí. Para começar a falar assim foi o que colocou você nessa encrenca. Isso aí defende. Aí tem um malandrazinho, te rodar a capa e desce o porraio nele. Ele está usando a armadura. Se usar minha capa para desequilibrar, ele ficará exposto aos meus ataques. Você merece uma... Não me machuca, por favor. Fora o Franklin. Atenção de tempos. Se alguém quer um criminal de máscara... Se alguém quer um criminal de máscara... Atenção de tempos. Bom, aqui agora começa a... As coisas interessantes. A gente tem a visão de Rail-X, né? Olha lá. A gente vê o que a gente tem que fazer ali. Mas é super simples. Vou atirando. Olha lá. A gente vai correr e deslizar. A partir de 11 já dá para dar um combo especial aqui, ó. Aí ele já vai liberar aqui a Viking. Dá para a gente ver aqui, ó. Tentando o perfil. Acho que tá... Ah, preciso também. A gente vai tendo acesso aqui, né? Tem que ver aquela jornalista lá que vai. Que bruxo que é dela. É, aqui também. Vamos lá. Essa área do chão está enfraquecida e posso usar o meu gel explosivo para atravessar. Isso. Aqui a gente vai selecionar com 3, né? Opa. Tá". Esse fodão caiu tranquilo. Tão um fotão caindo tranquilinho. E o que o crime não compensa? Pode olhar os pulsos do pontoso comissário de polícia porque são cheios do meu dinheiro. E o que eu recebi em troca? Meus próprios homens em cana? Mas não mais. Não, esta noite vamos fazer algumas mudanças. Você já está morto, lobe! A gente vai passar pelo obe de mutilação. Pra quem tiver na dúvida, tá, galera? Pode estar sempre usando a visão de raio-x, porque a visão de raio-x já entrega esses pontos do que o que dá pra passar. Pra mim, a gente deve isso a ele. Vamos acabar com todos daí! Eu não mereço nem pra levar a surra, não! Aí, deixa ele voltar pra céu! Toma ali a roda da minha orelha. Olha, então ali não vai dar pra passar, tá? Então, olha, tá vendo a parede ali? A parede atrás dele está enfraquecida. Se conseguir chegar atrás dele, posso derrubá-lo com segurança. Vou fazer um macete, vou usar a bate-terrada aqui, né? Hum... Aqui tá uma malandradezinha, ó. Aqui tá uma malandradezinha. Tem que ficar com os dois botões ao mesmo tempo. É só pensar o batilhão aqui, ó. Rapidão que ele... Resolveu. Atenção, detentos do corredor da bota. Mantenham a caldo e fiquem suas zelas. Há uma operação crucial e levantamento. Vamos ver se não vai demorar muito lá fora. Se não vai ficar muito grande. O que você está fazendo, Sayonis? Sempre cumpro meus compromissos com você, não? Pode ser que sim, Guilherme. Mas as coisas mudaram. Estamos recomeçando do zero. E você está fora. Do que você está falando? Eu estou fora? Depois de tudo que eu fiz com você? Não pode fazer isso. Sou um homicidário de polícia, maldição. O espetáculo acabou. Aqui, ó. Vai dar W nos espaços do ouvido, tá vendo? E vai no eletrogênio. Cheguei tarde demais. O comissário Lobo está morto. A mágica ali não tem medo de responder. Não consigo. A gente não vai estar aqui. Tem uma operação de vinho. Toma um pouco. Toma umas garradinhas aí, tá? Mas é porque eu estou gravando aqui. Estou gravando full screen também, tá? Felizmente, você tem o UC no Kenji. Puta merda. Eu falei pra você pegar o cartão de memória. Você queria ir esmagado. Então, eu esmaquei. É melhor que sim. Senão, o que vai ser esmagado será a sua cara. O cartão de memória está danificado, mas será possível recuperar a maioria dos dados na parte de caverna. Vamos embora para a parte de caverna. Antes disso, por que não pude nessa terraça? Agora vai rolar a treta boa de lado dos caras, né? Agora vai rolar a treta boa de lado dos caras, né? Pensei que tinha sentido o seu cheiro. Eu sei que senti o seu. Bom, aqui vamos nós agora para uma treta boa aqui agora com o Filler Croft lá dos caras aqui. Você não é forte, o que? Ele é bom no meu ponto aqui, né? Fiz, eu dei morte. Eita. Escapei. É, que medo. Eu dei um trecho aqui. Ah, 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 ah. Fale aí. Vou te esmagar. Eu vou roubar esses dois caras aqui na vez que eu fico livre para lutar com eles. Tentar espaço de dar um socão na cara dele, senão a puxa vai pegar. O que vai fazer com ele? O que vai fazer com ele? Isso aí fora dele aqui. Vamos lá. 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 Eu tenho uma memória que só tem uma memória. Tá fácil. Toma na brisa. Respostas! Espera que os assassinos do Máscara Negra acabarem com você. Que assassino? Quem vencer vai ficar famoso e rico. Pelo menos sabemos que não será feio. Parada aí! Nem mais um passo! Agora o bicho pegou. Estou te prendendo. Hoje não. Tchau pra você. Estou chegando em casa agora. Tranquilo. Bom galera, então cheguei aqui na Batcaverna. Vou finalizar meu gameplay por aqui. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa interessante aqui. Deixa ele acabar de conversar. que o Máscara Negra contratou assassinos pra me matar. Fora o bicho. Eu não quero usar o Batmontador mesmo não, pô. Deixa eu mostrar pra mim. Liberou? Deixa eu deixar. Enfim galera. Mas eu queria mostrar pra vocês. Lá no fundo dá pra ver. Porque senão eu vou esticar muito o gameplay. O Batmoro lá no canto. Todo desmontado, tá vendo? E eu tava passando ali do lado ali pra quem viu o Batman e o Superman. Dá pra ver até no trailer também, hein? Que parece o mesmo Batmoro. Pena que não tem nenhum jogo aqui. Mas é muito louco. Tá todo desmontado ali. Super interessante. Bom galera, então tá aí o jogo rodando, tá? Vou finalizar meu gameplay por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Fechando a nossa trilogia aí do Batman, tá? Então se possível aí compartilha o vídeo, tá? E se puder deixar um joinha ajuda bastante. Mais um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo aí, ok? Tchau, tchau. Até mais.